Essa exposição de Amilcar de Castro aqui no MUBI, em São Paulo, é uma exposição em todos os sentidos grandiosa e importante, porque ela mostra a essência da produção do artista e a potência da sua criatividade, tanto nas esculturas como nas telas. E criamos aqui um espaço que chamamos de nicho histórico para mostrar um pouco da trajetória do artista, de onde ele começou, o que ele fez, até chegar nas obras que são as mais, vamos dizer assim, contempladas nessa grande exposição. Então, aqui temos uns desenhos de 1947, a Amilcar tinha 27 anos, e são obras do tempo que ele estudava com o artista Alberto da Veiga Minhar, principalmente o desenho que se tornou de grande importância em toda a sua obra ao longo da sua carreira. Nesse nicho histórico, trouxemos uma escultura que antecede a já conhecida feitura de corte de obra do Amilcar, que nasceu em algumas experiências anteriores, onde as obras eram, as chapas eram cortadas e soltadas. Então, essa escultura é uma escultura dos anos 50, de corte e solda, que durante algum tempo foi uma maneira que o artista desenvolveu a sua obra, mas que depois optou pela dobra e a escultura ficou, de certa forma, muito mais inteira, muito mais limpa. Em 1959, os artistas que participaram do movimento da arte concreta no Brasil, trabalhavam, alguns no Rio de Janeiro e havia um outro grupo em São Paulo. Em 1959, há uma discordância da maneira de pensar entre esses dois grupos e a turma do Rio de Janeiro redige um manifesto neoconcreto que foi escrito por Ferreira Goulart e assinado por todos os artistas daquela época, entre eles o Amilcar. E esse é um exemplar original do Jornal do Brasil, onde o manifesto foi impresso com a diagramação de Amilcar de Castro. Como a curadoria da exposição optou em trazer obras que fossem as mais importantes, as mais significativas dentro da maneira de pensar do artista, algumas coisas ficaram de fora da exposição. Então, aqui nesse nicho histórico, aproveitamos para mostrar algumas obras com outros materiais, com outras experiências que o artista fez, para que o público tivesse a oportunidade também de ver a diversidade da criação do artista. Essas obras em arte novas, Elas não são de corte-dobra e não são do ácido tradicional utilizado pela Amilcar, porque elas foram feitas em um período que ele morou em Nova Iorque e durante esse tempo ele usou esse tipo de material dado a dificuldade encontrada naquela época de uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa física ter acesso a um aço e a mão de obra especializada para executar para executar as escrituras de corte-dobra. Então, aqui as chapas de aço eram cortadas dentro de uma certa geometria, furadas e presas por um aro que permisse a movimentação dessas peças. E com essas escrituras, não essas específicas aqui da exposição, mas com esse tipo de obra em tamanhos maiores, a Amilcar ganhou a Guggenheim pela segunda vez com exposições que ele fez em Nova Iorque. Um outro material usado pelo artista, com poucas peças, acho que talvez apenas quatro, foi o marmo e essa é uma escultura que mostra em pequeno formato o que o artista conseguiu realizar nesse material tão frágil, tão difícil de ser manipulado para quem está acostumado a mexer com aço. A Amilcar fez experiências também em madeira e essas são algumas peças que mostram uma outra maneira de se pensar eliminando do processo a dobra e executando escrituras só de corte. Esse mesmo tipo de pensamento onde a chapa ganha uma maior espessura e é eliminado a dobra do processo, ele também utilizou escrituras de aço e nessa exposição temos algumas obras bem significativas dessas escrituras de corte. Essas em madeira seguem o mesmo pensamento, com exceção daquela, vamos dizer assim, cruz deitada, que é uma escultura de 1951. Bom, aqui temos a famosa escultura Estrela de Cobre de 1952 e por que eu disse que ela é famosa? Porque foi com essa peça que o Amilcar inaugurou o processo de dobra e como isso era uma experiência nova para ele, a opção que ele fez foi por um material mais macio, mais maleável, onde fosse mais fácil para quem estava começando executar a dobra do material. E por isso essa escultura é feita em cobre. É a única escultura de toda a sua extensa carreira onde ele utilizou esse tipo de material. essa estrela foi levada para a segunda Bienal e é de São Paulo em 1953, onde o artista ganhou um prêmio e a partir, ele costumava dizer o seguinte, eu só fiz na vida uma escultura, que é essa, que a partir dela ele desenvolveu todo o seu trabalho, todo o seu pensamento, toda a sua maneira de interagir com a arte. Essa exposição, inaugurada aqui no MUBI, em São Paulo, além de estar inserida dentro das comemorações do centenário do artista, é uma das principais exposições jamais feitas com obras de Amilcar de Castro. é uma exposição que traz, não só pela quantidade, mas pelo significado das obras reunidas aqui. E tem ainda mais um fato bastante importante, que é a chegada por esses dias da escultura que está vindo de Uberaba. essa escultura nunca saiu de Uberaba, desde que foi feita, e ela tem 16 metros de altura, muitas toneladas de peso, foi montada uma operação mega, fantástica, para que essa obra pudesse ser retirada do local, transportada, e colocada aqui no museu. eu dei o apelido para essa escultura de Miso Uberaba, não só pelo tamanho dela, porque ela é uma escultura bem alta, mas por todo esse espetáculo que ela cria, toda essa movimentação em torno, para transportar, colocar, e todo esse alvoroço, e será uma grande oportunidade para São Paulo e para todo o Brasil de ver essa peça de perto, porque é uma coisa rara, é a primeira vez, é a primeira vez que ela sai de Uberaba para uma exposição aberta ao público. e é a primeira vez que ela sai de Uberaba